Música Estamos indo aqui acontecendo a otagem ali, aniversário da mãe daqui Música Música É de frente assim? vai para pegar a minha galha e comer uns colhambação lá um de manhã o que acontece será? não tem batizão Panaí, Manaus estamos aqui no barco correu o filho com destino ao atalho do Meri eu estava com uma cela passaram por aqui e eles poderam